Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Amorete. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é João Henrique da Silva, sou estudante do curso de agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo referente à ligação dos terminais, estrela e triângulo, acerca dos seus aspectos técnicos e econômicos. Aqui estão elencados todos os tópicos que serão abordados hoje. Os terminais de geradores, transformadores e demais cargas trifásicas podem ser ligados em forma de estrela, representado na imagem à esquerda, e de triângulo, representado na imagem à direita. E os motores de indução que são mais utilizados são o de 6 terminais, que seria o mais comum, e o de 12 terminais. O fechamento em estrela e o fechamento em triângulo possuem uma diferença básica. Enquanto o fechamento em estrela é capaz de fornecer a máxima tensão de alimentação a um determinado sistema, o fechamento em triângulo é aquele que fornecerá a mínima tensão de alimentação a este sistema. De forma mais detalhada, a ligação em estrela é realizada ligando seus terminais 4, 5 e 6 entre si, e cada uma de suas pontas, 1, 2 e 3, é ligada nas fases de um sistema trifásico, dando origem a uma forma estrelar. O ponto que une os terminais 4, 5 e 6 dá origem a um ponto neutro. Como mencionado anteriormente, por essa ligação fornecer a máxima tensão de alimentação, por exemplo, ao haver uma tensão de alimentação de 220, 380 volts, esse sistema receberá tensão de 380 volts. Já se tratando da ligação em triângulo, ela é feita ligando seus terminais 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5, como mostrado nessa figura. Cada uma das pontas liga-se em uma das fases de um sistema trifásico. Aqui, diferentemente da ligação em estrela, não há neutro, e cada bobina estará ligada a duas fases. Como essa ligação permite que o sistema receba tensão mínima de alimentação, por exemplo, no caso de haver um equipamento com tensão de alimentação de 220, 380 volts, ele receberá uma tensão de 220 volts. Aqui estão representadas as possíveis ligações que podem existir entre os terminais de um sistema trifásico, sendo elas a ligação delta-delta ou triângulo-triângulo, a ligação estrela-estrela, a ligação estrela-triângulo e a ligação triângulo-estrela. Em termos de aspectos técnicos das tensões de motores trifásicos, ela sofre uma defasagem igual à raiz quadrada de 3 vezes maior. De maneira geral, motores trifásicos apresentam duas ou quatro tensões. No primeiro caso, de duas tensões, eles possuem seis ligações terminais e trabalham numa tensão de 220, 380 volts, sendo que a tensão de 380 volts é o resultado obtido da multiplicação da tensão de 220 por raiz de 3. Já no segundo caso, de quatro tensões, elas possuem 12 ligações terminais e trabalham uma tensão de 220, 380 volts e 440, 760 volts, com as tensões de 220, 380 volts apresentando a mesma relação dada anteriormente. Já a terceira tensão é o resultado do dobro da tensão de 220, e ela apresenta uma relação com a tensão de 760 volts vinda da sua multiplicação por raiz de 3. Bom, por que adotar o sistema de partida estrela-triângulo? Comparando esse sistema com o sistema de partida direta, o de partida direta, quando você tem um motor maior ou igual a 20 avp ligado à rede, a sua corrente nominal é capaz de variar de 6 a 10 vezes a sua grandeza. Já no caso de haver um sistema de partida estrela-triângulo, ele irá acarretar na redução da corrente de pico na partida, pois ele funcionará da seguinte forma. Esse sistema prepara o motor para que seja viável ele receber uma tensão menor do que a nominal, entregando-a somente após o motor atingir 80 a 90% da sua rotação nominal. Exemplificando, se eu tiver um motor com uma tensão nominal de 660 volts em estrela, por meio da ligação estrela-triângulo, partiremos um motor de 660 volts em estrela com apenas 380 volts em triângulo, entregando o restante apenas quando ele atingir de 80 a 90% da sua rotação nominal, permitindo assim que se tenha a utilização total de sua potência e a performance seja idealmente preconizada. Os aspectos técnicos e econômicos que a ligação estrela proporciona são inúmeros, mas aqui serão citados os principais, sendo eles o baixo custo em relação à chave compensadora, há uma redução no custo energético, tem-se uma redução de 33% da corrente de partida, tornando ela mais suave, existe um menor número de ocorrência de queda de tensão, gera maior vida útil ao motor e tem a capacidade de realizar várias manobras. Em contrapartida, essa ligação possui algumas desvantagens, como por exemplo, o seu torque de partida é baixo, necessita 6 motores de terminal, fornece apenas 1 terço de torque de partida, existe quebra no fornecimento, é preciso de 2 conjuntos de cabos do motor de partida ao motor, e a tensão da rede precisa ser exatamente igual a tensão em triângulo do motor. E é isso, espero que tenham gostado do conteúdo apresentado, muito obrigado pela atenção!